Boa tarde, Edgar. Boa tarde, caros ouvintes. Ontem, como comentamos na segunda-feira, e em linha com as expectativas de mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso COPOM, decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros do Brasil em 150 pontos básicos, ou seja, 1,5%. Dessa forma, a Selic alcança 10,75% ao ano, retomando o patamar de dois dígitos que não era observado desde junho de 2017. Naquele mês, a Selic foi a 10,25%. E o Comitê declarou que, no cenário externo, ele destacou que o ambiente é menos favorável, pois a maior persistência da inflação nos países centrais aumenta o risco de um aumento do juro mais depressa nos Estados Unidos, tornando as condições financeiras piores para as economias emergentes. Além disso, ele ponderou a incerteza ainda existente sobre a evolução da pandemia no mundo, o que pode afetar o ritmo de crescimento da atividade econômica, com possíveis efeitos sobre a normalização do comércio exterior como um todo. Internamente, ele destacou que os indicadores do quarto trimestre tiveram evolução ligeiramente melhor do que a esperada, em particular os relativos ao mercado de trabalho. Isso, sem dúvida nenhuma, é verdadeiro. O último Caged nos mostrou que realmente o nível de desemprego, em 2021, diminuiu um pouco e foram criados 2.730.597 vagas, sendo que o fator predominantemente foi o serviço. Para a inflação, o Banco Central reforçou que a dinâmica dos preços segue desfavorável, o que levou a novas revisões do cenário básico do Copom para o IPCA, que passa a contemplar altas, ou seja, de 5,4 para 2022 e 3,2 para 2023. Ou seja, 2022 continua acima da meta. O mais importante do comunicado foi o trecho em que o Copom sinalizou a redução do ritmo de ajuste da Selic, na próxima reunião. Ou seja, o indicativo dado pelo Copom é que em março o comitê vai elevar os juros, mais ou menos dos 1,5% que foi elevado ontem. Então, quer dizer, na minha opinião, isso aí é uma opinião pessoal, eu acho que 10,75 já estava de bom tamanho, porque o que nós trabalhamos com a inflação, a inflação de hoje, para que os nossos ouvintes entendam, ela é a inflação de passado, é a inflação que você está olhando pelo espelho retrovisor. Ou seja, esse aumento da taxa de juros, que sem dúvida nenhuma vai diminuir o consumo, vai diminuir os empréstimos bancários e assim por diante, só vão ter efeito daqui a seis meses. Não é da noite para o dia. Então, eu achava mais prudente que parasse nos 10,75 para ver o que é que vai acontecer. Mas, pelo comunicado, sem dúvida nenhuma, na próxima reunião, ele ainda vai ter um aumento. Se é menos que 150 pontos, provavelmente vai ser de 100 pontos, levando a taxa Selic para 11,75, que é a expectativa do mercado já há algum tempo. E para o dólar, seguindo o comunicado do Copom, espera-se um viés de valorização ante o real, da expectativa de maior diminuição da elevação da Selic a partir de agora. É isso que eu queria dizer para vocês. Ou seja, não tem grandes novidades na decisão do Copom. Ela veio em linha com o que todo mundo esperava. E é assim que um banco central tem que ser. O banco central não deve causar surpresas no mercado. O mercado deve pautar pelas decisões do banco central, mas não com surpresa. Então, de certa forma, está tudo normal. Um grande abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até segunda-feira.